Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus beijos com graça Me faça rir, me faça feliz Sentada na areia, brincando com a sorte Não chove, não molha, não olha agora Estou olhando pra você Não olha agora, estou olhando pra você Me faça um gesto, me faça perto Me dê a lua que eu te faço adormecer No nosso livro, a nossa história é faz de conta ou é faz acontecer Acontecerá